E aí galerinha esperta do canal nós estamos aqui para mais um onde jogar nós fomos na loja de uns parceiro nosso o Brunão lá da Ifrit aí tipo chega lá confere a loja aqui no vídeo e vai jogar tdb né a pegada da onde jogar é o local para você jogar mais perto da sua casa e com melhor estrutura aí lá em slot E aí galerinha esperta do canal nós estamos aqui no onde jogar essa é a fachada da Ifrit aí tipo bora lá ó já tem a galerinha nativa do local é só vocês colarem aqui que tem a galerinha já de pokémon que coloque na loja geladeira temos refrigerante jogos droga giraia dragões lendários nós estamos na Ifrit nós estamos com William a ele que vai atender vocês aqui William qual a história da loja e quais card games vocês trabalham bom a loja começou principalmente a gente começou online na época trabalhava e meu irmão a gente começou na época da pandemia mesmo né tudo mais a gente começou principalmente com o Yugi agora a gente tá trabalhando com o Yugi Pokémon agora a gente tá crescendo graças a Deus estão com uma loja física agora realizando campeonatos nossa agenda tá sendo de terça-feira a gente joga Yu-Gi-Oh tá rolando o campeonato assim no começo nas sete horas sábado tá rolando o pokémon standard na parte da manhã e de quinta tá rolando o formato do GLC do pokémon que é o formato novo do pokémon né que pode só uma carta uma copa de cada carta entendi aí tipo eu vi que vocês têm bastante material de suporte assim tipo é a loja tá bem suprida de tudo que vocês precisam para suporte de card game sim o girai está aqui é uma das infelicidades da loja pois é a gente tá bem equipado com acessórios tudo que a pessoa precisar para fazer começar um card game se ele precisar de shield playmatch tuba para playmatch deck box nós temos todos equipamentos aqui a gente também trabalha com videogames trabalhamos com jogos consoles figuras todo tipo de colecionar aí sim eu conheci vocês no evento de anime aí vocês estão pretendendo em algum evento recentemente mas no futuro alguma coisa do tipo estamos planejando ainda mas sim a gente pretende tá a gente tava o último que a gente fez foi o anime friends e pretendemos estar em muitos eventos por aí aí sim aí então é só chegar na infelicidade aí é o bairro aqui qual é o mesmo aqui é no e mirim aí eu cheguei via santana aqui foi tdb dez minutinhos de ônibus ao menos aí foi foi bem fácil de chegar qualquer coisa pode acessar você encontra a gente no instagram arroba ifrit jogos você pode acessar nosso site www.ifritjogos.com.br ou www.ifrit.com.br também aí sim e aí